Oi pessoal, eu sou a Carol Fadel e eu estou aqui hoje a convite do Super Nosso para o Festival de Hambúrguer. Hoje a gente vai fazer o Hambúrguer Kids com o Mini Hambúrguer Angus que tem lá no Super Nosso, que é uma delícia e a gente vai fazer um preparo simples, mas que com certeza vai ser um sucesso com a garotada. Então aqui, olha, já está meu azeite bem quente, vou fritar. Legenda Adriana Zanotto